Gente, gente, olha o show que a Yasmin deu após o Davi pedir desculpa pra ela, gente. Eu acho que ele não deveria pedir desculpa de nada, né? Ela é quem deve esse pedido. E além dela não pedir, ainda se fez de vítima. Caiu no choro e fez aquele show. Vou deixar o vídeo com vocês. E vocês digam o que vocês acharam disso. Não, 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 não. Se eu não estiverem vendo isso lá fora, cara, o que é que eu pude, cara? Eu não... Calma, estão vendo tudo. Você perguntou... Calma. Você foi bem. Não deixe ele entrar na tua mente. O que foi? O que foi? Ele me faz muito mal, Vanessa. Ele é muito manipulador, porra. Ele não responde nada que eu pergunto. Ele se faz de coitado o tempo todo com aquela cara de coitado que ele faz. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha e fique por dentro dos próximos vídeos.